Fala pessoal do meu canal, povo lindo e abençoado Nós vamos dar um jeito de aparecer, tá bom? Hoje eu queria falar pra você de uma plantinha, tá? Nós estamos com uma série aí de plantas que curam, tá bom? Eu tô aqui na onde era uma piscina E agora é o meu paraíso A gente vai falar de uma plantinha E vamos trazer seis benefícios dessa plantinha Muito abençoada, muito maravilhosa Que faz milagre Ela é muito poderosa Tem uns benefícios, tá? E eu vou virar a câmera aqui pra você Pra você tá vendo mais de perto essa plantinha, tá bom? Quem não me conhece, eu sou o Edson A gente é mentor deste canal Horta e Frutíferas em Vaso E nós estamos com uma série Essa série fala sobre plantas que curam Pode ser plantas frutíferas Como também pode ser leguminosas Como pode ser hortaliças Mas algo que você pode ter aí na tua casa E pode trazer benefícios pra tua vida, tá? Eu vou virar a câmera Mas desde de antemão Eu queria convidar você Pra você depois ir no link da descrição E copiar todos esses benefícios Benefícios esse Que cura vidas Que salva vidas Com essa plantinha E essa plantinha Ó, vou mostrar pra você Você pega uma folhinha E come Uma delícia, ó Coloca essa folhinha Na sua salada de couve Faz uma saladinha com ela Não é amarga É muito agradável o sabor Tá aí a plantinha Tá? Pra quem não sabe o nome Acho que muita gente conhece Mas tem muita gente que não conhece Ela se chama Orapronobis Tá? Orapronobis E eu Ó, pra você ver Ela tá bem entrelaçada aqui No vaso Precisa tomar cuidado Porque ela tem bastante espinhos, viu? E como é um pezinho novo Então Ela não tem flor ainda Tá? Tá um pouquinho amarela lá Então eu queria Desde já falar De algumas coisas Benefícios Que essa plantinha traz Ser fonte de proteína Essa folhinha verde aqui É milagrosa Ela é uma ótima opção De proteína vegetal Pois cerca de 25% De sua composição É feita de proteínas Você pode pegar ela Pode colocar na carne Entendeu? Ela tem em sua composição Aproximadamente 20% Do que para muitos Faz com que Orapronobis Seja considerada a carne dos pobres Então ela tem a mesma proteína De uma carne E lá no fundo do vídeo Tem um bicho ali É o Juca E o Nego Entendeu? Também a segunda A segunda coisa Que ela faz benefício Auxiliar no emagrecimento Essa plantinha poderosa Também auxilia no emagrecimento Ajuda no emagrecimento Pois promove a saciedade Você se sente satisfeito Entendeu? Melhora o funcionamento do intestino Essa abençoadinha aqui Tá? Aqui na minha vizinha Depois eu vou tentar tirar uma foto E mostrar pra vocês Na minha vizinha Ela tem frutas já O pé dela já é mais velho Ela já tem frutas Entendeu? Ó Então O consumo dela Ajuda na digestão E no bom funcionamento Do intestino Evita a prisão de ventre Sabe aquele negócio Que os gases sobem na costela? Cara Isso é terrível Ó O mais poderoso Que essa plantinha faz É provenir a anemia Previne a anemia Olha lá O Juca Entendeu? Ela possui uma grande quantidade de ferro Essa abençoadinha Possui uma grande quantidade de ferro Em sua composição Além da anemia O envelhecimento O quinto benefício Evitar o envelhecimento Você tem problema com autoestima? Então Manda pra dentro Essa folhinha Que é uma benção Tá? Por quê? Porque ela tem muita vitamina A E vitamina C Então assim Quer evitar o envelhecimento? Vem comer essa plantinha Fortalece os ossos E os dentes Ajuda a fortalecer Os ossos e os dentes Pois tem uma composição Em suas folhas E uma boa quantidade de cálcio Olha só Uma folhinha dessa Tem tudo isso Uma boa quantidade de cálcio Não que ela substitua o leite Mas pode ser usado como um complemento Ok? Então assim Pega esses benefícios Vou deixar tudo na descrição do vídeo Tá? Tudo na descrição do vídeo Pra você ir lá E depois aproveitar Dessa benção Que é essa plantinha aqui Ora pro nobis Bom, eu acredito que eu fui muito claro Com essas explicações Mas se você ainda tiver dúvida Corre lá na descrição do vídeo Tá? Eu vou deixar uma playlist Então se você Depois quiser ter mais benefícios Com plantas que curam Tá lá na playlist Uma listagem Você vai usufruir daquilo Acompanha tudo Compartilha Que você vai ter benefício com isso É... Nós estamos numa época de seca É frio aqui Nós estamos em junho Ainda final de junho Então tá um pouquinho Amarela as folhas Mas dá pra você Ter uma ideia Desse vídeo Qual que foi Assim O intuito dele Dessa série Plantas que curam Então se inscreve Compartilha Deixe teu like E vamos junto avançar Vamos junto crescer É o que você merece Natureza e saúde Deus te abençoe E vamos lá